E aí gente, eu sou a Maki e hoje vamos desenhar as principais características entre a figura masculina e feminina pra gente ter um ponto de partida pra criar os nossos personagens. Mas antes, se você tá chegando aqui agora, esta é a nossa série Quartum Season 2. Uma série com foco em como eu desenho hoje os meus cartoons, que é o estilo pra onde eu mais puxo o meu trabalho. Tem um vídeo falando como funciona essa série aqui no card, no final do vídeo eu deixo as duas primeiras partes que já foram publicadas e na descrição fica a playlist antiga da série Quartum. Tudo aí bem fácil pra você dar uma fuçada depois. Bom, como eu disse, hoje vamos desenhar o corpo de uma figura masculina e feminina a partir de algumas características que vão diferenciar esses dois modelos. E pra isso a gente vai ter como base arquétipas e figuras genéricas pra gente pontuar algumas dessas características. Ou seja, essas são características gerais genéricas que a gente usa pra exemplificar as coisas no primeiro momento. Mas a partir disso você desenha de acordo com o que você precisa, trazendo variações assim como funciona na vida real. Caso contrário, seus personagens teriam basicamente a mesma aparência. Mas fica de boa que vamos ter vídeos com diferentes tipos físicos também, formatos de corpo e outras coisas que contribuem pra tornar os nossos personagens diferentes uns dos outros. Vamos iniciar aqui com uma figura masculina. Pra esse modelo podemos imaginar um formato geral de triângulo invertido que eu deixei ali no cantinho em azul pra representar mais ou menos como seria isso. Então, temos o ombro mais largo e quando chega no quadril vai ficando mais estreito. É mais ou menos essa relação que a gente vai ter. Junto com isso, o pescoço também é mais largo pra acompanhar o tipo de estrutura que a gente tá fazendo. Essa parte da estrutura a gente já viu como fazer no vídeo anterior dessa série. Sempre usando formas mais simples pra construir essa nossa base mais rápido com o objetivo só de colocar o nosso personagem num espaço qualquer. E aqui, claro, eu já tô puxando um pouco mais pro estilizado e tentando deixar ele menos blocado também pra gente ter um modelo um pouco mais interessante pra mostrar essas características aqui nos vídeos funcionando. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, temos ombro e o pescoço mais largos e a cintura mais estreita. Outra característica que a gente pode usar aqui pra desenhar homens é trazer formas mais quadradas e com mais retas também pra ajudar a reforçar algumas características. E esse tipo de representação acaba acontecendo pela própria estrutura e relação de assuntos específicos que são diferentes em cada um dos dois sexos. Então, a gente tem aí os ombros mais largos, o pescoço também acompanhando esse formato, a cintura é mais estreita do que a parte de cima, só que ela tem uma curva não tão acentuada assim e a gente acaba tendo uma relação entre curvas e retas onde as retas estão um pouco mais evidentes do que as curvas. Fazendo a figura feminina pra gente fazer uma comparação, agora temos um triângulo pro formato geral do corpo, onde os ombros e a região da caixa torácica são mais estreitos. O pescoço é mais fino em comparação com o do homem e quando vai chegando no quadril, a gente tem uma estrutura mais larga. É o inverso do modelo anterior. E isso também tem toda uma questão anatômica que você pode buscar no Google pra saber um pouquinho mais, pra tentar notar essa diferença já na estrutura óssea. Aqui, diferente do modelo anterior, podemos usar formas mais circulares e arredondadas por todos os cantos pra a gente reforçar um pouco mais essas diferenças. Meio que temos o oposto pra cada um dos modelos. Ah, Mac, mas nem toda mulher tem essas curvas todas e nem todo homem tem esse shape em V aí que você desenhou. Exatamente, não tem. E se você sabe disso e já notou essa diferença, tá ótimo. Você vai saber aplicar que tipo de estrutura você quer pros seus personagens. Como eu disse no início do vídeo, os exemplos aqui são a partir de arquétipos genéricos pra gente ter essa representação e pontuar algumas características entre os dois modelos. A partir disso, você vai fazer as suas próprias variações. Afinal, as possibilidades são infinitas e não existe fazer todas as possibilidades possíveis. Você precisa construir de acordo com o que você precisa representar no momento. Então, dá uma olhadinha na estrutura anatômica real, estuda, entende, aplica isso de imaginação, usa as formas básicas ao seu favor também, observa como as pessoas ao seu redor são e aos poucos você vai adicionando essa salada toda quando for fazer as suas criações. É um processo que leva bastante tempo, mas que é divertido também de explorar. Só tenha em mente que nada disso aqui é regra. Temos aí algumas características que funcionam super bem pra representação que a gente queria aqui. E você pode começar a partir desse tipo de modelo pra ir puxando cada vez mais e trazendo características únicas pra cada um deles. Vai funcionar pra diferentes estilos de desenho também. E me desculpem ter colocado um emoji sorriso na cara deles, mas eu prefiro essa cara de alegria, todos esses bonecos que dão medo, do que aquela cara vazia. Fazer assim facilita aqui pra eu não ter que me preocupar com detalhes que não fazem parte do assunto do vídeo. Bom, com base nas características que a gente acabou de ver aplicada em uma estrutura com proporções puxando mais pra anatomia real, eu vou agora estilizar um pouco mais, mas seguindo o mesmo que já fizemos. Tô até pensando em um vídeo de como eu vou pensando pra estilizar os meus desenhos, mas resolvi fazer aqui um pouquinho disso só pra mostrar que é o mesmo caminho que funciona também. Comecei a ir pelo corpo feminino e vou explorar bem aquelas formas mais arredondadas pra deixar tudo mais delicado, inclusive no formato da cabeça. E lembre-se que tudo aqui no canal eu também aplico as minhas preferências e gostos pessoais que não precisa ser o seu. Só pra dar um exemplo, eu gosto de personagens com pernas bem longas, mas é algo que eu olho e eu gosto e acabo aplicando no meu trabalho. No seu, você vai acabar tomando outras decisões que combinem mais com estética e estilo que você curte ou precisa fazer. Mas voltando, pra desenhar meninas, também gosto de fazer o pescoço, além de mais fino, também um pouco mais alongado. Funciona super bem pra mim. E como nesse aqui já vou usar formas bem arredondadas, deixar o pescoço assim mais longo me traz um contraste legal entre os formatos da cabeça e do corpo dela também. Pra caixa torácica e pélvis, dá pra simplificar super bem usando um formatinho de ampulheta ou oito pra resolver toda essa região aqui. Principalmente assim pro kartum, é uma boa forma de simplificar um pouco mais a estrutura. E nisso já consigo mexer nas formas pra decidir se eu quero um quadril mais largo ou mais estreito ou na mesma largura que o tronco também. Como vamos ter outros vídeos sobre isso, eu vou manter aqui com um tronco pequenininho e o quadril mais largo, seguindo o foco do vídeo. Também já peguei a medida que vai do topo da cabeça até a pélvis, como a gente já viu, e joguei embaixo pra saber mais ou menos qual o tamanho das pernas. Assim, eu tenho uma referência legal pra equilibrar a proporção disso aqui. E abusei das corvas pensando em cilindro pro formato das pernas. Essa é a forma que funciona pra mim e como eu me sinto mais à vontade pra fazer. Com o tempo, cada um vai encontrar a sua própria forma de resolver as coisas e com o tempo, isso também continua mudando quanto mais você vai experimentando outras soluções. Os braços seguem o mesmo esquema de localização que eu também mostrei no vídeo anterior. O cotovelo fica um pouquinho acima da linha do umbigo e o pulso no final da pélvis. Vê que, mesmo estilizando bem mais, a gente ainda consegue aproveitar aquelas mesmas referências aqui pro nosso cartão também. Pro outro modelo, a mesma coisa. Já na cabeça, eu vou trazendo mais retas pra diferenciar o tipo de personagem que eu vou fazer. Também vamos ver um pouco sobre esses formatos mais pra frente. E fui simplificando toda aquela estrutura. Se a gente pensar no triângulo invertido e em uma forma retangular que encaixa nele, já temos o formato do tron completo. Aí fica por adicionar um pequeno triângulo unido a tudo isso pra gente conseguir formar a pélvis. Como eu falo sempre, o nosso formato de cueca. Pra mim, pensar assim também facilita bastante fazer esse tipo de construção. Já temos a parte de cima bem mais larga que a de baixo. O pescoço é mais largo e só faltou trazer formas mais retas no corpo dele. O quão reto isso vai ser vai depender muito do que você tá querendo mostrar no design do seu personagem e da sua preferência também. Aqui eu vou buscar um equilíbrio. São formas mais retas em comparação com o modelo da menina, mas também tem um pouco de curva porque eu não quero passar tanta agressividade assim no visual dele. E é mais ou menos isso que eu faço e que eu acho que pode ajudar aí como um primeiro passo pra gente ter personagens masculinos e femininos seguindo algumas características genéricas, mas que vão ser importantes pra criar variações mais pra frente. Vamos pros recados finais. Bom, antes de qualquer coisa, se você tá acompanhando a nossa série Quartoon Season 2, pode usar a hashtag Quartoon Season 2 pra gente ver o que você tá conseguindo fazer enquanto assiste a nossa série. Depois eu vou fazer um vídeo específico mostrando como mandar o seu desenho porque tem muita gente enviando errado no meu direct lá no Instagram. Mas funciona assim. No Instagram você publica o seu desenho no seu perfil, igual você faz quando vai postar uma foto sua normalmente. Vai lá, clica no botão de publicar que hoje é esse mais aqui, busca a foto na sua galeria e clica em avançar. Aí aqui sim você vai colocar uma descrição falando do seu desenho, se você quer uma dica em cima dele, do que você teve dificuldade, etc. E você coloca a hashtag Quartoon Season 2. Confere direitinho pra ver se você escreveu certo e é só publicar. Se tiver tudo certinho, tag é certa. E se o seu perfil tá público no Instagram, eu vou conseguir ver o seu desenho quando eu buscar por essa tag no Instagram. Todo mundo consegue ver o que foi postado na tag digitando a mesma coisa. Assim você consegue conferir se o seu já tá lá também. E é só isso. Aí de vez em quando, em algumas quartas, que não for dia de Quartoon Season 2, é claro, eu escolho alguns desenhos pra mostrar, pra comentar ou também pra redesenhar. Agora pra fechar, nossa meta de likes. Como eu disse pra vocês, a gente tá num ritmo reduzido por enquanto. Mas eu tô me esforçando pra pelo menos no dia da série do nosso Quartoon Season 2 ter os vídeos certinhos. Então vamos aumentar um pouquinho dessa vez só pra gente manter a nossa meta lá no alto. 490 likes eu acho que dá e essa é a nossa meta. E já agradeço novamente a todos que estão apoiando a série porque estamos indo muito bem. Batemos a meta super fácil e é um número muito legal. Então, vamos de 490 likes e torcer pra tudo dar certo daqui a duas semanas. Deixa aquele like pra gente curtir o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí E aí E aí